Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um estudo de vlog. Eu tô gostando bastante de trazer esse conteúdo pro canal, então vai ter bastante vídeo dele. Hoje foi mais mostrando meu dia mesmo, mostrei a parte de cedo, de tarde, então vim aqui com o vídeo. Bom gente, nessa parte da manhã eu tive aula online e fiz algumas atividades que eu tinha que copiar, aí agora de tarde eu respondo todas elas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.